E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora conseguir carros raros, de graça, tunados pela Rockstar? Bora lá então pessoal, para fazer esse método você precisa ter uma Dubista ou qualquer outro carro pessoal seu que tem alguma tunagem. Eu vou utilizar a Dubista porque daqui a pouco eu vou numa região que eu vou mostrar para vocês no mapa, onde eu posso conseguir outra Dubista ou posso conseguir os carros Sentinel, tanto amarelo ou roxo, tunado pela Rockstar pessoal. Olha que demais! Então lembrando, pode usar uma Dubista, se você não tiver uma Dubista pode usar um outro veículo pessoal seu, tunado, com alguma tunagem feita por você. Vou aproveitar, vou fazer um teleporte, vou colocar o cursor aqui em cima de um serviço, de uma corrida próxima da região que eu quero ir, vou apertar quadrado para iniciar, vou jogar sozinho e depois quando eu estiver na parte de selecionar o veículo, eu saio da corrida. Automaticamente eu vou aparecer já na região que eu quero, junto com o carro que eu estou utilizando, o carro também vai para lá. Olha que demais pessoal! É um método para você fazer um teleporte sem precisar trocar o modo de mira ou sem precisar desligar o seu controle. Muito fácil né? Chegou aqui, é só sair. Confirma para sair. Esse método funciona em qualquer corrida, em qualquer localização do mapa. Já cheguei aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a área onde vai dar o respawn ou da Dubista ou do Sentinel. Eu vou mostrar para vocês aí no mapa, vou marcar o ponto onde você precisa ir. E desse ponto que eu vou marcar no mapa, você vai em linha reta praticamente, até essa Los Santos. Porém, você precisa fazer isso durante o dia, não pode ser na parte da noite e tem que ir até lá devagar. Beleza pessoal? Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, vocês viram aí, eu passei por vários carros Sentinel. Tem mais um aqui do lado esquerdo, ou seja, provavelmente o carro que vai dar respawn para mim, vai ser o Sentinel. Ou o amarelo, ou o azul ou roxo, que é tunado pela Rockstar. Se for o Sentinel, ele vale aproximadamente de 14 mil a 17 mil dólares. Se for a Dubista, pode ser a Dubista cromada ou a Dubista dourada, ela vale aproximadamente 23 mil dólares. Olha que demais pessoal, então se é para fazer dinheiro, você é iniciante, não tem nada, não tem nenhuma instalação, esse método é bem legal para você. Mas, se é para colecionador, o método também é muito bom para você. Já estou retornando, aliás, retornando não, indo para Los Santos. Mais um Sentinel do lado esquerdo aqui, já apareceu. Se você não tem a Dubista, quer ter sua primeira Dubista, aqui no canal HuntersClan tem um vídeo mostrando como você consegue a sua primeira Dubista. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui. Já estou chegando. Conforme você vai se aproximando da Los Santos, eu estou indo bem devagar, vai diminuindo a velocidade. Agora eu vou virar para o lado direito e vou entrar na Los Santos. Olha que demais pessoal, já consegui o Sentinel amarelo. Olha que lindo esse carro e tunado pela Rockstar de graça para você. Aí você pode colocar direto em uma garagem sua, se você tiver vaga vazia, que é bem melhor. Ou você pode entrar na Los Santos e vender. Beleza pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do método. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês e até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.